rica e famosa, se você vai me tratar com esse desdém. Tem alguém aí? Daniel? É você, meu filho. Fala, Daniel. Fala. O que é que você quer? Eu vim aqui brigar com a senhora, madame Judo. Brigar comigo, meu filho? Mas por quê? O que foi que eu fiz? O que a senhora não fez, madame Judo? Eu mandei um recado muito importante pra Viviane. E você se recusou a passar pra ela. Eu não posso transmitir coisas negativas, meu filho. O que é que tá acontecendo com você? Você é um menino tão bom, tão carinhoso. Por que essa raiva toda agora? Porque meu pai e a Viviane estão ficando cada vez mais próximos, madame Judo. E eu não quero que isso aconteça. Daniel, você tem que entender que agora você tá num outro plano. Você não pode interferir nas coisas das pessoas que ainda estão aqui evoluindo no plano terrestre. E a senhora também me dizer isso, tá? Mas o que você quer que eu diga, meu filho? Volta pro plano em que você está. Aprende. Evolui. Vai ser bom pra você. A Viviane não pode me esquecer, madame Judo. Não pode. A Viviane não vai te esquecer, Daniel. A Viviane te ama. Teu pai te ama. O teu filho vai estar sempre junto deles. Ela vai ter o filho que você queria. O que mais que você quer, Daniel? O que eu quero, madame? Eu quero falar com meu pai. Eu quero falar com o Vicente, madame. Ó, presta atenção. Me ouve, me ouve, madame Judo. O meu pai, o meu pai tá mentindo pra Viviane. Tá mentindo, tá falando coisas que não são verdade, entendeu? O que foi que você disse? Mentindo? Isso você disse me mentindo. Isso, madame. Ele tá mentindo. Mentindo pra Viviane. Você tem que me ajudar. Você tem que me ajudar, madame Judo. Fazer o meu pai se afastar dela, você tá ouvindo? Se afastar, ele tá mentindo pra ela. Ele tá falando coisas que não são verdade, madame Judo. E você tem que me ajudar, entendeu? Ele não pode fazer isso, madame. Ele não pode mentir pra Viviane, madame. Tá me ouvindo? Não pode. Ah, já tá de saída. Ah, você tá bom onde o dia todo? Correria, né? Hoje foi. Ufa, que pena. Queria tanto conversar com você com calma, queria te contar sobre o meu jantar com Vicente. Ah, queria tanto saber, Virginia. Não vou poder ouvir, não vou nem começar. Vou voar pra casa. Produzir, você imagina, né? Romântico. E depois, vão jantar onde? Romântico, Virginia. A Vitória não vai junto? A mulher comprou um vestido incrível pra ela, lindo. Pode? Jane, me faz um favor. Vai, linda, que eu quero essa autoestima lá em cima. Antes de sair, olha no espelho e fala, doutora, você é uma mulher maravilhosa, inteligente, charmosa. E não vai se deixar abater por essas inseguranças passageiras. Vou tentar, tá? Prometo, Virginia. Tô precisando mesmo, sabia? Levantar a cabeça um pouco. Você pode imaginar o que é eu chegar em casa agora? Tá o Jardel instalado no quarto do meu filho? E o Breno? Tá te ajudando? Ah, Virginia, sim, de longe, né? Vai lá, é uma passada, confere o tratamento, mas... Não aguenta muito, não. Isso é duro, né? Essa filha do Jardel. Uf. Então, o que acontece? Quem segura a barra sou eu, querida. E o enfermeiro? Tá, lá, Virginia. Por um lado é bom dar uma aliviada, mas por outro a casa fica uma confusão, sabe? Um tumulto. É outra casa. Acabou meu sossego. Ai, Virginia, me meti numa cilada. Nossa, eu tô... Mas tudo bem, amanhã é outro dia, vai ser mais tranquilo, não é isso? Vamos lá, depois a gente conversa com calma. Tá saída também, não tem que passar na sala. Ah, não tem que saber da novidade. Chá. Vou comer só um pouco. Depois vamos jantar em algum lugar. Ah, tia, eu adoro música clássica. Se eu soubesse que você iria com a Vitória, eu teria me oferecido pra ir junto. Beatrizinha tem uma sensibilidade especial pra música erudita. É mesmo? Qual o compositor que você mais gosta, Beatriz? Bom, o compositor, assim, que mais me emociona é o... Nós já vimos um filme lindo sobre ele. É, o... Pavarotti. Não, querida, o Pavarotti é um barítono fantástico, mas o compositor é outro. Ela tem todos os CDs. O alemão. É, é o alemão. O alemão é o predileto. Ele até usa um aparelho de surdez.